E nascemos nunca mais Sou louco por você Tente entender E se eu te expira vou te amar Você faz com medo Me faz ir além Você faz vencer Me faz sonhar Faz saudade de você Por quê? Não tenha dúvida Me faz com o teu sorrido Mas saudade de você Por quê? Vontade de ver Desacido Você é que não me Não é preciso Eu sou visual Pode ficar aqui Só que eu fico pra ti O que a gente construiu Que me dividiu Por certas mãos Mas o amor é longe disso Precisamos de ver Depois decidimos no final Espero que seja um irmão feliz Quem tá caixas saindo na cama É comigo Eu sou visual Eu sou visual Mas dessa casa Eu sou visual Eu sou visual Eu sou visual Mas amanhã A gente se acertar Tudo bem Mas a gente não tá Passou o tempo Eu sou visual E até Eu sou visual 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 Tchau.